O Python, a linguagem em si precisa ser genérica, ela não vai incluir elementos específicos de uma aplicação. Ele é usado em muitas áreas diferentes, então seria inviável se incluir no código da linguagem em si todos os elementos para cada área de aplicação. Ele é usado para desenvolvimento web, ele é usado para robótica, ele é usado muito para desenvolvimento de código na área de aprendizagem de máquina, principalmente redes orais, e é o motivo que a gente aplica aqui nesse curso também. Então como a gente faz quando a gente precisa de elementos externos? A gente usa as chamadas bibliotecas, no Python a gente chama de módulos. Então por exemplo aqui, digamos que eu quero fazer algum código que precisa usar a constante pi, eu vou chamar aqui de pi, seria letra grega pi. Se eu peço para imprimir pi na tela, a gente pode ver que aparece o erro aqui, que pi não foi definido. Intuitivamente você pode pensar, bom, vou definir o pi como 3,1415, aí depende da memória de cada um, definir aí quantas casas decimais, certo? Isso resolve o problema, assim, o problema de se ter a definição da constante pi, mas se eu quero aí em seguida calcular o cosseno de pi, por exemplo, aí eu recebo o erro de que a função cosseno não foi definida. E assim a gente pode ver que sem a inclusão de algum módulo, a gente vai encontrar vários obstáculos. Então os módulos é que vão trazer essas funcionalidades que a gente precisa, dependendo do contexto de aplicação da linguagem. Para importar o módulo aqui que eu tenho já instalado nesse sistema, eu vou digitar a palavra import. Nesse caso aqui eu estou importando o módulo numpy, é um módulo de álgebra linear que a gente vai usar bastante. Ele é bastante usado nessas áreas científicas e em desenvolvimento de código para redes orais e deep learning, mas também em outras áreas aí, onde você precisa de multiplicação matricial e definição de funções trigonométricas e coisas do gênero, se usa muito o numpy. E agora eu posso imprimir numpy.pi. Esse ponto, ele estabelece o escopo, quer dizer que eu estou buscando esse elemento pi, que no caso é uma constante, é um número ponto flutuante aqui, do Python, que está dentro do escopo do numpy, do módulo do numpy. Então é numpy.pi, significa que aquela palavrinha que eu estou colocando após o ponto é algo que vai ser buscado dentro do escopo do numpy. E pode ver ali que o resultado, o numpy traz a constante pi que eu estou imprimindo aqui com várias casas decimais. Mesma coisa eu posso fazer com a função cosseno. Então eu posso chamar uma função, é outro elemento que está dentro do numpy. Eu chamo a função cosseno com o argumento, essa constante aí, do próprio numpy, que é o pi. Então eu posso calcular o cosseno de pi usando a função do numpy e a constante do numpy, e o resultado ali é menos um. Outra forma, claro que se a gente for escrever, toda vez você vai chamar cosseno, seno e pi, etc. Quem usa muito numpy tem que escrever isso todo o tempo com o texto, colocar numpy ponto cosseno, numpy ponto seno, numpy ponto tangente, numpy ponto pi. Começa a ficar um pouco excessivo, ele polui o código, um nome um pouco longo para uma função, para um escopo que se usa muito. Então uma forma, uma facilidade que o python nos oferece para lidar com esse tipo de situação, é trocar o nome do módulo na hora que a gente importa. A gente troca o nome do escopo do módulo. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever import numpy, snp, certo? E daí, a partir dali, eu uso o escopo do numpy usando a palavra np, ao invés de numpy. Então eu posso imprimir np.pi e eu posso chamar a função também, cosseno, que vai ser np.cosseno, passando como argumento o valor de pi no escopo do numpy, que seria np.pi. O interessante é que o escopo vai permitir que se tenha o mesmo nome, a gente pode ter, por exemplo, a mesma constante com valores diferentes em escopos diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma função cosseno em outro módulo, digamos que eu tenha uma função cosseno que ela recebe como argumento números complexos. Dependendo do contexto, eu posso ter uma função implementada com um código diferente, é uma outra função, e ela tem o mesmo nome, mas ela usa outro escopo. Então seria só a questão de mudar o nome do escopo. Eu posso ter um np.cosseno, np.cos, eu posso ter também o, sei lá, o pn.cos, o pp.cos, ou o que eu quiser, certo? Dentro do tema do escopo, nós também podemos trazer funções de uma biblioteca, de um módulo do Python, para o escopo global. Então, para fazer isso, a sintaxe é a seguinte, a gente digita from, aí o nome do módulo, no caso aqui a gente está usando o numpy como exemplo, então from numpy, import, e daí a gente coloca os elementos que a gente quer importar. Ali a gente importa, daí, elementos específicos do escopo do numpy aqui para o escopo global. Quando a gente importa para o escopo global, nós não precisamos mais colocar o ponto, certo? Então, a gente trouxe o π e o cosseno para o escopo global. Então, basta digitar ali print, print π, certo? Ele coloca ali o π que ele trouxe numpy, e eu posso dar um print cosseno de π, passar o π como argumento para a função cosseno, vejo ali sem nenhum ponto, sem escopo, e ele calcula direitinho também o cosseno de π, tá? Entretanto, ele só trouxe essas duas funções, o π e o cosseno, tá? O numpy tem muito mais funções, né? E elas não estão acessíveis automaticamente no escopo global, tá? A não ser que eu importe elas especificamente. Por exemplo, se eu mandar imprimir a tangente, né, de π, ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer que a função tan não foi definida, tá? Eu teria que importar especificamente a função tan também, aí sim, eu consigo executar o código que imprime a tangente de π. E ele dá um número aqui, ele não dá zero exatamente, porque é um cálculo numérico aí, então ele é aproximado, tá? Ele deu um número muito próximo de zero, né? Deu um número ali vezes 10 na menos 16, certo? Agora, se a gente quer trazer todas as funções, por exemplo, do numpy, se a gente não quer trazer uma função específica, mas sim todas as funções e constantes e classes, né, do módulo para o escopo global, basta a gente colocar um asterisco, tá? Um asterisco, aqui no Python, nesse contexto, ele significa tudo, tá? Então, é semelhante ao contexto da linha de comando no Linux, né? O asterisco, ele significa tudo. Então, from numpy, import, asterisco, né? Aquela estrela, ele significa que importou tudo. Aí a gente tem o o π, a gente tem o cosseno de π, a gente tem o seno de π, né? Que em inglês se escreve s e n, né? Assim, e assim por diante. Tá? Então, essa é a forma aí de importar funções para o contexto global. Cuidado, tá? Porque se a gente está importando várias funções de diferentes módulos para o contexto global, se houver, por acaso, duas funções em módulos diferentes que possuem o mesmo nome, ele vai sobrescrever, tá? Então, a última importação é a que prevalece. se eu disser from um pi import cos e depois eu disser from math import cos eu vou estar sobrescrevendo a função cosseno no escopo global, né? manter o escopo separado é sempre a melhor opção, tá? Assim como a gente fez com o nome do escopo, tá? A gente também pode mudar o nome do elemento função, classe ou constante que a gente está importando. Então, para evitar até mesmo a sobrescrita, né? De funções que tenham o mesmo nome em diferentes módulos, a gente pode também uma outra opção ao invés de manter o escopo seria trocar o nome, né? Então, por exemplo, eu posso aqui usando o português não sei, de repente por um motivo didático, né? De repente eu estou ensinando programação a jovens, a crianças que não falam inglês eu posso digitar assim from numpy import cos as cosseno e from numpy import sin as seno e a partir daí a gente passa a chamar então cos a função cos de cosseno em português e a função sin de seno em português e veja que a gente consegue chamar essas funções normalmente como a gente fazia antes tá? Então esse foi um panorama geral de como funciona a importação de módulos no Python do mundo o é em português o todo o o Obrigado.